Jogadores que você não imagina que tem a mesma idade, mas antes já deixa o like e também me segue aqui, beleza? Rooney e Cristiano Ronaldo, eles têm a mesma idade, nasceram em 1985 os dois, só que o Rooney tem uma aparência aí de bem mais velho. Miller e Ander Herrera, eles também têm a mesma idade e aqui a gente nota que o Miller, né, parece que é um pouco mais velho que o Ander Herrera. Esse aqui vai impressionar muita gente, tá? O goleiro Milikovic Savic e o Chiesa, ambos são de 1997, acredite você ou não? Acunha e Lucas Vazquez, eles são de 91, porém o Acunha aí tem uma aparência de mais velho. Mais um que tem a mesma idade de Cristiano Ronaldo, mas parece bem mais velho, Raul Albiol. Comenta aí qual você ficou mais chocado e não esquece de me seguir.